Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o César Abreu, ele é do canal... Canal Caclete... 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 Vai pro making of. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o César Abreu, do canal Caclete. Eu vou colocar o link do canal dele aqui embaixo e hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui no meu canal, que eu nunca vi num canal de nenhum ASMR. É, dá um oizinho aí. Bom, eu falo um pouquinho de audiovisual, é um pouco diferente, mas a gente vai fazer uma brincadeira bem legal, fazendo um ASMR com alguns equipamentos de audiovisual e eu vou ter que descobrir o que é e também, pra ela descobrir, estou com algumas coisinhas de mulher, que eu vou tentar fazer uns barulhinhos e ela vai ter que descobrir o que é. Não são meus, é da namorada dele, que está atrás da câmera, ela trouxe, então eu não sei, tá gente? Exatamente. Eu não uso rímel, tá? Só pra gostar. E aí então vai fazer os barulhinhos, gente, acho que eu sou, né, suspeita, já sei todos. Legal, bem louco. Eu exploro qualquer som, já sei. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui, a gente tem um gravador, um LED, uma bateria, uma capinha de fone, tá? Outra capinha de cartão SD. Se eu vou fazer alguns barulhinhos aqui, ela vai ter que identificar qual dessas coisas é, e justamente o inverso, porque seria fácil eu saber o que é isso só ouvindo. Vamos lá, Carol? Você vai ter que explorar som, hein? Você vai ter que explorar? Tô. Vamos lá, então primeiro... Nossa, gente, eu sinto arrepia. Mais uma vez, ó. Isso aí é uma caixinha com zíper. Faz assim, ó. Não tem zíper. É uma caixinha, mas não tem zíper. Ó, vou pegar o que tem dentro. Ah, tem zíper. Cartão? Isso, acertou. Eu ouvi um barulhinho assim, é que ele não tem unha pra fazer... Não, na hora que eu chacoalhei, eu segurei o zíper pra não fazer, ó. Senão ficaria... Ai, que sacanagem. Vamos pro próximo? Vamos. Tá assim, né? Isso. Pelo som, é a bateria. Isso. Eu ia falar o gravador. A promessa do ASMR é fácil, né? Eu estou sentindo uma treta. Porque tinha o gravador e tinha a bateria. Mas pelo tamanho, eu não sei explicar. Gente, eu acho que... Vamos pra próxima? Tem um... É tipo bolinhas. É o LED. Ah, isso é muito bom. Vamos lá. Essa é injusto. É que eu tô tentando relembrar o que você falou que tinha. É porque... Aí eu lembrei. É LED. É uma... Tipo uma necessarzinha. Já acertou. Se aquele lá era a bateria... Esse mais pequenininho... Mais pequenininho. Ótimo. Esse menor... Era o gravador. Mas quando você tiver de olhos vendados, eu vou falar o que tem de maquiagem. Aí você vai, mas... Super se é a diferença de um rímel para um blush. Assim... Coisa linda. Amor, me ajuda aqui. Deve estar ridículo. Olha, gente. Que coisa linda. Ai. Hum, boiola. Ai, eu tô parecendo um... X-Men. Tô parecendo uma baiana. Bom, pessoal. Gente, agora já colocou aqui no César a venda. Tá parecendo uma baiana. Linda, maravilhosa. Então aqui temos um pincel de blush. Temos um... Blush. Pó, um rímel e um corretivo. Né? A gente acha que ele não conhece muito esse mundo da beleza. Não revela depois da meia-noite. Meu ponto é na Augusta. Pelo mais... Que viagem é, tá, velho? A gente vai começar pelo rímel. Ai, meu Deus. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Valeu, rímel. É, mas era... Tá, peraí. Ok, voltando. Vou começar por esse daqui. Então vamos lá. Plástico. Tem plástico. Tá, é o blush ou o corretivo... Aquele outro pó? Qual dos dois? Acho que é o pó. É. Você tem? Você tô. Eba. Agora vamos para um... Agora tá fácil o resto. Facílimo. Mais fácil que o outro aqui. Ah, é o rímel. Não. Errou. Errei. É o corretivo ou o rímel. É o corretivo. É o corretivo. Ah, errei. Ela ganha invicto, né? 5 a 0. Então eu já perdi. É o som de gloss, assim, parece que é o corretivo, porque o corretivo ele é líquido. Ah. O rímel, ele tem som diferente. Adicionado no dicionário. Agora esse daqui. Pera. Ah, esse é o pincel. Esse não tem como não, né? Esse é o... O outro é o corretivo, né? Então esse é o rímel. Sabe a diferença? Esse aqui tem cerdas. Ah, é verdade. Aquele lá era mais líquido. Também uso esse. Uma maravilha. Esse é o blush. Yes. Mais 4 a 1, né? Acabou? E é o 5, né? Ah, tava mais difícil o meu. Fala sério. Bom, pessoal. Foi só uma brincadeira mesmo pra vocês conhecerem um pouquinho do César. Ele tem um canal e ele mexe com coisas de audiovisual. Pra quem quiser começar um canal no YouTube, ele tem dicas muito legais. Muitas pessoas me perguntam como eu faço do Chroma Key, que é quando eu faço ASMR com um fundo falso, tipo, coloquei neve, coloquei... Ah, qualquer... Da fábrica de chocolates. E teve um outro que eu não tô lembrando. Como que faz esses fundos? No canal do César explica certinho. Fala um pouquinho de audiovisual no geral, né? Então se você curte essa parte do que tá por trás das câmeras e como fazer melhor os seus vídeos, você pode dar uma olhadinha lá. E é claro, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. É super bacana. É bom também pra quem se interessa nessa área. Ele tem dicas muito boas. Eu até aprendi alguma. Mas é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa brincadeira. O César foi aqui um convidado no meu canal. E é isso. Vão lá conhecer o canal dele. Se inscrevam se vocês gostarem. Se foram com a cara do César. Ele é muito de boa, gente. Posso falar? Ele é muito calmo. Muito calmo. Nunca vi... Ele é mais calmo que eu. Juro. Não, não. É difícil. Não, ele é, gente. Deu problema no carro dele. Calma. Tá tudo bem. Gente, que equilíbrio é esse? Eu já estaria um pouco com medinho, um pouco em pânico. Ele, tá tudo bem. Eu vou pegar o celular, eu vou tentar... Você vê a dedurando. Não, mas eu achei... Falei pra namorada dele. Você é muito calmo, cara. Então é isso. Um sweet beijão. E até o próximo vídeo. Deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Tchau. 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 Tchau.